E aí pessoal, beleza? Aqui é o nosso vídeo de hoje com uma notícia muito top do Fortnite para o Android. Então se você gosta de notícias do Fortnite aqui no canal, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. E esse é mais uma noção e bora pro vídeo. Bom, ontem estava procurando algumas notícias relacionadas ao Fortnite, até que eu me deparei com o vídeo que mostra esse site. Provavelmente você já sabe que no dia 24 saiu o Fortnite lá na China e com isso eles fizeram esse site. Aí você me pergunta o que esse site tem a ver com o lançamento do Fortnite para o Android. Bom, se você ir descendo até o final da página, você verá esses botões de download. Sim, um para iOS e outro para o Android. Mas como todos já sabem, felicidade de pop dura pouco. Se você clicar em qualquer desses botões, você será readicionado para a mesma página. Mas agora está mais do que confirmado que sim, o lançamento do Fortnite para o Android está muito, muito perto do lançamento. Eu sinceramente acho que está no último dia dos desafios do aniversário do Fortnite, fazendo ser tipo uma surpresa pra gente. Bom, mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Falou, Zé, fui. Tamo junto.